Não importa o que passou O que ficou pra trás É o passado, acabou Já não existe mais Tudo que te fez chorar Já não podem mais voltar Vai em frente e não olhe para trás Tudo que te fez chorar Já não podem mais voltar Vai em frente e não olhe para trás O que passou Hoje não importa mais Pois Jesus contigo está Teu passado acabou Pois se alguém te abandonou Olhe para aquela cruz Veja o que sofreu Jesus O teu Senhor O teu Senhor Veio para dar amor Deus me pede e me salvou Sofreu toda aquela dor por mim Hoje não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Por isso vou cantando Por isso vou cantando Até o dia O que passou O que passou Hoje não importa mais Pois Jesus contigo está Pois Jesus contigo está Teu passado acabou Pois Pois Se alguém te abandonou Olhe para aquela cruz Veja o que sofreu Jesus O teu Senhor Oh 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 O que passou, mas não importa mais Pois Jesus contigo está Pois se alguém te abandonou Olhe para aquela cruz Veja o que sofreu Jesus O Teu Senhor